Eu pedi para o próprio Wilson Pedroso, que foi o coordenador da campanha, ajudar a pensar no processo de reestruturação da prefeitura, começando a pensar se faz sentido reagrupar secretarias, unir, fundir, separar, pensar um pouco na organização da prefeitura. E aí depois a gente começa a pensar em nomes. Poderia haver uma redução de pastas? A gente tem um total de 23 secretarias, que para mim é o teto. Disso não se passa. Então agora vamos começar a pensar um pouco essa semana em relação a essa reorganização da prefeitura. E aí na semana que vem a gente começa a pensar um pouco em relação a nomes.